Música Eu olhei pra você o meu coração Me molhei, me entendei e hoje eu soltei Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração de tempo completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Nunca vi alguém tão puro Cabe alguém tão rico Cabe um amor tão sincero Meu coração te entendo por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus O nome do meu rei é Jesus Não há joelho Não há joelho que não se dobre Não há coração que não se renda Ele é existível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se dobre Não há coração que não se renda Ele é existível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Então há joelho que não se dobre Não há coração que não se renda Ele é existível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado E não há joelho que não se renda Ele é o meu amado Jesus O nome do meu rei é 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 Jesus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesus Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto